Música Promoção da Marabras pra você, Jogo Aberto, na sua casa, junto com a Marabras. Se você recebe seus amigos na sua casa, tá com vergonha porque o seu sofá tá ruim, a sala tá feia, então aproveite porque a gente vai dar um jeitinho pra você. Entra no nosso facebook.com.br Jogo Aberto Regional e posta lá uma foto da sua sala, pode ser junto com a sua galera, do jeito que você quiser. E responda, por que você precisa renovar a sua sala? Quem for mais criativo, leva um jogo de sala completíssimo com sofá, rack e mesa de centro novinhos da Marabras. Participe junto com a gente e fique muito bem na foto. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Antônio Carmo Guaratinguetá entra em campo esta noite no Martins Pereira, é isso? Faz o terceiro jogo no Martins Pereira, dos quatro programados, pega o Paraná. Hoje o jogo é mais cedo, é 7h30, é melhor. Nos outros jogos o time atua às 10h para as 10h da noite, quase na madrugada. 7h30, horário melhor, vamos ver se o Guará se recupera no campeonato, vem de uma goleada sofrida lá para o América, perdeu semana passada para o CRB, está precisando da recuperação, quem sabe seja hoje. Boa sorte para o Guará, 7h30 da noite contra o Paraná Clube, sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Martins Pereira. Está certo, está certo. Galera, hoje de Guaratinguetá vem para São José dos Campos, hein? Boa viagem, galera. Seguinte, 23 de setembro acontece a Sexta Oscar Fashion Running Adidas, e é claro que nós vamos sortear inscrições para vocês. Serão quatro ganhadores, dois do Twitter e dois do Facebook. Portanto, é só você acessar arroba jogoabertor ou nosso facebook.com.br jogoabertoregional. Aí você retuita ou curte a mensagem Eu quero uma inscrição para a Sexta Oscar Fashion Running Adidas. Quinta-feira sai o resultado, portanto, boa sorte. Tem bastante gente participando já. E, ó, é no ralo, Antônio Carmo. No ralo. Vamos correr um pouquinho, Carmo? Não, eu deixo para você. Vai lá, fica à vontade. Vou acompanhando. Está certo. Gente, só mais um aviso. Eu quero saber se você já pensou em uma casa nova. Aqui na promoção Super Prêmio é possível. Além de concorrer a uma casa, você concorre a um kit tecnologia por semana no valor de 5 mil reais. É isso mesmo. Isso sim é uma promoção com super prêmios. Então, pegue o seu celular e envie a palavra TV para 7070. Depois, participe de uma brincadeira de perguntas e respostas. Acumule pontos e torça para ser sorteado. Já pensou numa casa novinha? Então, não perca tempo. Envie TV para 7070 e participe. Vou aqui junto com o Antônio Carmo. Antônio Carmo, a gente vai encerrando o nosso programa por aqui. Agora, com esse negócio de eleições, a gente tem um tempinho um pouquinho mais curto. Mas a gente sabe que dá para... Tem tempo para a gente falar. Dá para a gente falar que é vontade. Vamos falar da Copa Bandivale de futebol, mano. Dá e começar. É, hoje nós teremos, Andressa, a reunião, 14ª edição da Copa Bandivale, a reunião na sede da TV Bandivale, no shopping em Taubaté, a partir das 8 da noite, comissora organizadora, composta por mim, pelo Cláudio Nicolini, pelo Marcelo Seleguini Leite, presente com todos os 16 clubes que irão participar desta edição. Quero agradecer muito aqui aos times que não conseguiram vaga. Pessoal que muita gente quer participar, todo mundo gosta da Copa, mas não tem espaço para todo mundo. Então, a gente está até programando no regulamento. Mesmo porque, Antônio Carlos, se abrir espaço também para todo mundo, deixa de ser uma coisa disputada, né? É verdade. Aí fica o negócio, né? Vira um campeonato sem graça, né? Então, o campeonato é mais ou menos de elite, né? Então, eu quero agradecer a todos os clubes e várias cidades que fizeram contato conosco, mas a gente já está até incluindo no regulamento este ano uma espécie de acesso e descenso para que todas as equipes tenham oportunidade também de atuar a partir do ano que vem. Então, hoje nós teremos a volta. Nós vamos ter esse ano muito legal a volta do União Potinense, que foi campeão da terceira edição da Copa Bandivale. O time está de volta depois de um longo período sem atuar, sem participar conosco. Temos time novo, o Cobra de Guaratinguetá, União Areense, o pessoal que vai, pela primeira vez, disputar esta importante competição. Então, tem muita gente já conhecida, pessoal que está acostumado a jogar, o Tigres de Santa Branca, o Nova União de Caçapava, o Água Santa, do meu amigo Eduardo, lá de Campos do Jordão. Então, tem muita gente boa. Vamos ter um campeonato aí. Então, a reunião é hoje, o regulamento já está pronto. Ele é apenas discutido na hora por algumas mudanças, algumas solicitações dos clubes, mas vai ser, realmente, a gente espera mais uma grande competição programada para começar no dia 14 de outubro, uma semana após as eleições municipais. Contamos com a presença de todos os diretores das equipes, hoje à noite, lá na sede da TV Bande Vale, em Itaubatéia. E a gente convida também a todos os torcedores, todo mundo que assiste a gente, para depois acompanhar os jogos. É verdade, amanhã a gente vai trazer mais detalhes. Hoje já sai o sorteio dos jogos, da primeira fase, da Chaves e tudo mais. E todo mundo, todo ano, pergunta por que você não vai. Ela não vai porque ela não quer. Eu convido. Eu vou sim, eu vou sim. Eu vou sim em alguns jogos, mas eu acabo atrapalhando o mandamento da coisa, né, Carmo? Você devia ir hoje lá para fazer o sorteio dos jogos. Ah, imagina. Eu não, depois eu ponho meu dedinho lá, dá algum cruzamento e depois a culpa é minha. Gente, boa sorte a todos os times da Copa Banho de Vale. Obrigada pela participação e pela procura também de todos os times, só para reforçar. A gente vai ficando por aqui, Antônio Carmo. Amanhã a gente dá o resultado das Chaves da Copa Banho de Vale. Amanhã a gente mostra aqui. Tá certo. Um beijo para você. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez aí. Um beijo para os funcionários do camarote da Estância Nativa, que já me cobraram o beijão. Tá lá, atendem o povo muito bem. O Marcos está da padaria lá, em frente à igreja do Jardim Satélite, torcedor da Mancha Azul, televisão ligada na gente lá agora, beleza. Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho